Este é o vídeo do T1 duplex. Ele é mais do que um T1. Tem aqui uma casa de banho social. Aqui um quarto com casa de banho. Casa de banho. Armários de ambos os lados. Aqui é um quarto e tem aqui uma espécie de piso um pouco subido. Se vê depois também o piso de cima. Aqui é a sala. Também tem aqui armários. Sala com cozinha em open space. E agora vou subir para os outros quartos. Estou voltada para a rua Sá da Bandeira. Neste piso tem este quarto. Há trabalho completo. Os colpeiros. Tem luz interior. E aqui tem mais outro quarto. Que poderá ser um colete. E aí E aí E aí